Quem disse que toda noite de segunda é ruim? Galera passando sovaco você no ônibus. Vem aquele Missão Impossível na tela quente. É Santos e Corinthians pela 100 final do Paulistão. Vem tranquilo que hoje tem churrasco no Globo Esporte. Hoje é dia de comer peixe. Fala pra eles, seus churrasqueiros. Só se liga. Cheio de sardinha aí na brasa. Hoje é só sardinha. Hoje é peixada, moleque. Hoje é peixada. É isso antes. Deixa eles, vão se engasgar com a espinha do peixe. Acho que vai, hein? Isso é que é o dono do aparelho aqui, é de... Não, eu não sou só de ser, não. Aê! Não sabe cantar o índio, olha lá, olha lá. Não sabe cantar o índio, é de raio frugino, brilhou no céu da pátria nesse instante, gigante pela própria natureza. Errou! A pita e a bola tá correndo. E não é só de noite, temos que ganhar. Olha só pra cor, eu vou desvio, Cássio! Mó sorte de escadeira agora, hein, moleque. Sorte, sorte, olha lá. Tem mó sorte, sorte, sorte. Cássio! Vem a batida, pássio! Cássio! 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 Fizeram uma macumba lá pra nós. E o Atro encerra o primeiro tempo aqui no Pacaembu, sem gols. Você vai comer toda aquela saídinha no final do jogo. Você vai ver se... Corintiano é Ivan Moré, eu não. É o quê? Ivan Moré é corintiano, eu não sou. Santista, rapaz. Ivan Moré é santista, ele falou pra mim. Ele falou na televisão, ele falou no Globo Esporte. Fez o corte, passou, invadiu, agrandearam a pátria. Pênalti, Cartolou. Deu no Ramiro, deu no meio do Ramiro. Isso é pênalti. Não foi nada, descartando o maior choradeiro. O juizão olhou e falou... Saga o jogo! Aqui é corintiano. Você é um juiz corintiano? Com certeza. Vai me falar novidade agora. Prefiro não vomitar. Victor Ferraz faz cruzamento na grande área. Olha o desvio! Gol! Você vai comer aquela saídinha! Gol do Santos! Gustavo Henrique! Para e pensa! Para e pensa! Para e pensa no quê? O tempo! Pênalti! É pênalti! Agora vai! Batida, pegou! Batida e o gol! Victor Ferraz dá bola. Se ele perder, o Santos está fora do Paulistão. O Corinthians na final. Guardiu! Da trave! O Corinthians está na final do campeonato-paulista! O grande o neurological é dentro do agro!